Bom, e depois dos festejos do 7 de setembro, muitas famílias aproveitaram o período da tarde para descansar. Mas esse descanso foi em meio à natureza, desfrutando da paisagem do Parque Natural de Governador Valadares ou se refrescando com um sorvete no shopping. Muitas pessoas que não viajaram neste feriado da Independência do Brasil comemoraram o dia de outra forma. O Parque Natural Municipal Dona Sinhá foi uma das opções para muitas famílias em Governador Valadares. Crianças se divertiam nos brinquedos, corriam e até tomavam banho de areia. Outras pessoas se dedicavam a esportes como futebol e vôlei. Alguns se abrigavam embaixo das árvores e aproveitavam a ocasião. Os celulares nas mãos eram a ferramenta para registrar alguns momentos. Charles foi ao parque pela primeira vez. O vendedor levou os dois filhos, Pedro e Sofia. Curtir o feriado e fugir da correria da cidade foi a principal programação dele. É a primeira vez que a gente vem conhecer aqui, ver como que é. A gente tem gostado bastante, a gente tem vindo bastante gente, muita criança, muita família. E pelo jeito a gente vai estar retornando aí outras vezes também. A organização do parque explicou que aproximadamente mil pessoas estiveram no local desde amanhã. Disse ainda que o espaço sempre fica movimentado em feriados. Além deste feriado, o povo brasileiro ainda poderá desfrutar de outros quatro feriados prolongados. O 12 de outubro, que é o dia das crianças. 2 de novembro, dia de finados. 15 de novembro, dia da proclamação da república. E o Natal, que é celebrado no dia 25 de dezembro. O 20 de novembro é o dia da consciência negra, mas não é feriado. Porém, muitas cidades adotam como ponto facultativo. A tarde de quinta-feira também foi propícia para quem decidiu ir ao shopping da cidade. Para driblar o calor, algumas pessoas se refrescavam. Alguns bancos foram ocupados por visitantes que colocaram o papo em dia. A criançada também aproveitou os brinquedos. Já a praça de alimentação registrou a presença de muita gente que não quis almoçar ou lanchar em casa. Cada um comemorou o feriado como pôde.